MÚSICA Alfredo, de certeza Tinha de tudo, tinha médico Sempre ele fez o que é certo Alfredo, a população está toda contigo Eu vou botar o Alfredo Pelo que desenvolveu no Amazonas Qualquer Nascimento fez bom trabalho aqui em Manaus Precisamos de um bom senador e você é o candidato a isso Estamos contando com você MÚSICA Fez essa construção desses portos Estão ainda no estado do Amazonas Que nunca teve porto no estado do Amazonas O Alfredo, ele teve uma boa gestão de prefeito Foi o melhor prefeito, foi escolhido aqui Então eu creio que vai dar certo sim no Senado O Senado, o melhor nome que Manaus tem O melhor prefeito de Manaus Conhece a nossa realidade E sabe do que nós precisamos Tarumã é Alfredo Eu queria que o médico da família voltasse Aquele que andava nas casas Porque não, eu era 8 Alfredo, Alfredo É prova de amor Por isso Alfredo é o nosso senador Por isso Alfredo é o nosso senador Oh Eu sou O Senhor Eu sou O Senhor Entreg logs Para o conhecimento E a força É rose